Olá pessoal, eu sou o Dr. Carro e vou dar uma dica fantástica sobre Peugeot, sobre Renault, sobre Citroën. Bom, vamos falar sobre o coxinho do motor inferior, tá? Esse coxinho aqui, tá vendo? Bom, você pode ver que ele é uma peça que contém borracha no centro, ele tem um aro de aço encaixado numa peça de alumínio. Essa peça de alumínio aqui, por acaso, também é onde passa aqui o semi-eixo para a roda lá do direito, lá do passageiro, tá? Mas esse coxinho aqui, na linha francesa, muito utilizado, quando ele estoura, tá vendo? Ele já está rasgando aqui na pontinha, ele pode ser trocado só essa bucha do centro aqui, tá vendo? Porque ele tem um aro de aço encaixado numa peça de alumínio. Mas a dica que eu dou é compre a peça inteira, até porque essas buchas no mercado paralelo costumam estourar na primeira semana após a troca, tá? Essa peça de alumínio aqui, ela pode sair mais caro que a bucha? Sim. Mas você troca e vai ficar anos sem se incomodar. Se você quiser trocar a sua bucha, fica aí a dica. Buchas paralelas costumam estourar muito rápido. É um trabalho lascado para trocar essa bucha, tá? Tem gente que até consegue trocar no lugar, mas geralmente descabela com a peça. Tem gente que tem que remover essa peça, que é o mais comum. No que você remove essa peça é uma mão de obra lascada, para depois você ficar chateado com uma bucha que dura pouco, tá? Borrachas assim, eu sempre indico a utilização de peças originais. Principalmente peças assim de uma troca mais cara, uma mão de obra mais cara ou mais difícil, tá? Isso aqui não é um defeito, é um item de desgaste, afinal ele faz uma força lascada segurando o conjunto motor e câmbio para que ele não gire, tá? Ele tem mais dois apoios, um na frente da corredentada, um lá em cima do câmbio e tem esse terceiro aqui que sofre, trabalha pra caramba, tá? E com o passar do tempo você pode ver aqui, ele vai se danificando. Isso, todo automóvel existe, é chamada manutenção e o desgaste, tá? Isso não é um defeito de fabricação, mas sim um desgaste natural das partes. Lembrando que o carro merece manutenção. Você não compra um carro para rodar 100 mil quilômetros, 200 mil quilômetros e depois acha ruim que o carro quebra, tá? Então manutenção faz corte. Se você comprar ali um avião ali de 50 milhões de dólares, você vai ter a manutenção também, vai gastar lá os seus 3, 4 milhões por ano. Faz parte, tá bom? Então coxinha inferior do motor, linha francesa, muito comum, preso aqui ao suporte de alumínio. Se você pegar um Picasso, pegar um Peugeot, você vai ver sempre esse suportão aqui, tá? Aqui a polia inferior do motor, aqui é o lado da correia dentada, aqui é o lado do passageiro de um Peugeot maravilhoso, 1.4, tá? Um 16 volas também tem, bom, é bem comum. Coxinha inferior, troque a peça completa de alumínio, mais coxinha comprada na concessionária e tenha sucesso, tá bom? Temos mais várias dicas do Peugeot em nosso canal, são mais de 800 vídeos com várias dicas, tá bom? Se inscreve aqui em cima para que você possa receber a informação cada vez que nós postarmos um novo vídeo. Você fica ali atualizado, você pode optar também por ticar para receber um e-mail, além de receber ali o aviso cada vez que você entra na página principal do YouTube. É muito legal. E se você gostou de mais essa dica, tica gostei, valeu? Muito legal, curta as fotos dessa dica e tem mais uma dica especial no final. Um abraço, te vejo no site. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.